Agora nós vamos começar a nossa viagem pela Roma Antiga, lembrando e observando agora as crises na República. Na aula passada a gente conheceu a respeito da magistratura romana, nós vimos aí como funcionava a questão aí das leis agora e vimos na aula passada quem eram os cônsules, os pretores, os questores, os edis e os censores. Então a gente sabe como era a monarquia em Roma e a gente sabe agora pela aula passada como era a República em Roma, você percebe como era diferente. Na monarquia em Roma a gente tinha aqui o Senado e a Assembleia dos Cúrias, certo? Porque a Assembleia dos Cúrias era um grupo de familiares que era composto por guerreiros de patrícios que tomavam as decisões mais importantes. A questão do Senado, os senadores, eles eram patrícios mais idosos, mais experientes, que tinham a função de aprovar ou desaprovar as leis que eram elaboradas. Tinha o rei que era o patriarca maior, era o maior ministro de todos. E a Assembleia dos Cúrias e a Assembleia do Povo, que foi organizada por plebeus e acabou também aí fazendo parte mais na frente do grupo dos patrícios também. Quando a monarquia... Oi? No sistema de monarquia como era hereditário... Sim, era hereditário, monarquia era hereditária, passava de pai para filho, tanto quanto o império também foi assim. Porque a linha do tempo de Roma é monarquia, república e império, certo? Então a gente tem a monarquia que o rei comandava todas essas, vamos dizer, classes sociais. Quando a gente entra em república, a gente percebe uma alteração na forma de viver romana. Por quê? Porque a democracia, ela começa a fazer parte do cotidiano do povo. Então quando a gente fala de democracia, a gente está falando da opinião do povo, da interferência do povo. E aí a gente, passando pela crise da república agora, a gente vai entender por que o império se tornou vigente. Então a gente está aqui agora nesse momento, no texto Crise da República, na página 43 do seu livro. Tá certo? Oi, Silvia. Oi? Pode dizer. Minha irmã me explicou, né, que tem um país que lá não tem que faça um corpo, porque é o... Não é vivendo as coisas que dão comida, que casa abriu... E por eles dá tudo para a pessoa, eles mandam na pessoa, as pessoas não têm direito de opinar. Já que no Brasil, você tem seu trabalho, você ganha, você é que se sustenta. Então você tem a opinião, a sua opinião. Mas você sabe de onde que originou essa questão aí de fazer, vamos dizer, com que o povo ficasse um pouco calado, tapando a boca deles através de benefícios? Isso daí é um costume grego, né, como a gente viu na Grécia, né, quando as pessoas iam para os teatros, né, elas não iam porque elas queriam ir para o teatro, elas iam obrigadas, né, porque elas recebiam ali um saco de cereais, né, para poder ir assistir e elas também aplaudiam os espetáculos, porque elas sabiam que elas iam ganhar esse prêmio no final. E isso se estendeu para cá, para Roma, a gente também tem esse tipo de conduta em Roma. E se você parar para pensar, até hoje no Brasil também tem isso, porque não é criticando os governos, eu não estou aqui para abrir o questionamento A, B ou C e nem dizer o que é certo ou o que é errado. Mas eu conheço muitas pessoas e o nosso Brasil está repleto delas, de pessoas que começaram a apoiar governadores ao longo da história por conta de alguns benefícios que recebia ao longo dos meses, né. Tem quem diga, né, isso não digo eu, mas algumas pessoas, alguns historiadores dizem que essa questão aí também se adequa à questão do Bolsa Família, por exemplo. Muita gente que recebia o Bolsa Família no Brasil apoiou o partido que criou o Bolsa Família por interesse. E talvez seja real, talvez não seja, mas a gente não está aqui para discutir isso, mas para ver como que a influência romana até hoje perdura nos nossos dias, né. Então, aqui na crise da república, o que a gente vai perceber? Que a conquista da plebe beneficiava somente os clientes e os plebeus, tá. Que eles ficavam enriquecidos com o comércio, lembrando que são eles ali os burgueses, né, da sociedade. Então, a maioria das pessoas ainda passava por muitas dificuldades e lutava pela questão aí da reforma agrária, ou seja, queria um pedacinho de terra para poder viver a sua vida, poder plantar, para, assim, trazer sobrevivência para a sua família. Alguns representantes da plebe lutavam por justiça e por melhores contos de vida. Oi? Teve ditadura em Roma? Teve? Teve sim, muitos, 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 muitos. Talvez a gente diga o nome de alguns aqui, viu? Porque aqui a gente está falando de quem? A gente está falando dos irmãos Tibério e Caio Graco, né. Esses dois que estão aí nessa imagem, representados aí, eternizados nessa escultura, eles foram eleitos os tribunos da plebe. O que que eles faziam? Eles lutavam por melhores condições de vida para os romanos mais pobres. Então, Tibério Graco, o que que ele fez? Ele apresentou um projeto para o Senado, onde trazia a criação de lotes particulares de terra, né? E essas terras podiam ser controladas pelos patrícios e pelos plebeus mais ricos. E essa terra seria utilizada por pessoas mais pobres para que eles pudessem sobreviver, mas seria de, vamos dizer assim, domínio das pessoas mais ricas. É como se você, Paulo, por exemplo, você fosse dono de um grande hectare de terras, aí chega uma pessoa ali, né, um tribuno, chega ali e ele diz, olha, nós temos um projeto de lei que a gente quer a sua terra para que pessoas mais pobres possam trabalhar para sobreviver nelas. A terra é sua, mas você não ia poder dizer nada para aquela pessoa. Então, esse tipo de proposta não agradou os romanos mais ricos, lógico que não, né? Por quê? Porque eles pensavam que nenhuma família poderia ter mais do que 50 hectares de terra conquistado, porque era isso que a lei previa, né? Então, como naquela época o que fazia uma pessoa ser rica era a expansão territorial, ou seja, quanto mais territórios, mais rica eu me via, então eles se viram ameaçados na questão de poder e de riqueza, né? Então, tinha na lei uma cláusula que dizia que se as áreas passassem desse limite de 50 hectares, né, o Senado poderia intervir e poderia retirar parte desse território e doar para os mais pobres. E foi por causa disso que Tibério Graco acabou sendo assassinado, porque os mais ricos não queriam que essa lei fosse promulgada. E depois de alguns anos, né, o Caio Graco, né, que foi o irmão que ficou vivo, ele propôs a fundação de colônias romanas nas terras conquistadas, né? E isso também acabou gerando uma ideia de que o Senado seria enfraquecido e gerou muitos conflitos. Então, como o pessoal, né, da nobreza também não gostou da opinião dele, da lei que ele havia criado, ele também acabou sendo assassinado. Então, são duas pessoas, né, que lutaram pelos direitos dos mais pobres e acabaram sendo assassinados. Então, você começa a perceber a crise está no ar, olha o cheiro de crise no ar. Todo mundo matando todo mundo porque não quer perder os seus domínios. Então, a ferro e fogo... É, chega uma hora que começa a desmoronar tudo. Quem tudo quer, tudo perde, né? Minha avó dizia isso. Quem tudo quer, tudo perde. Em vez de você pensar, se eles tivessem pensado diferente, ah, vamos ajudar os mais pobres, vamos fortalecer a economia. Se eles tivessem pensado nisso, Roma era uma grande potência até hoje. Mas, como eles quiseram, assim, privilegiar só as partes mais ricas, deu problema. Aqui a gente já tem o primeiro exercício pra fazer. Peguem seus livros, tá? Pega seus livros aí, tá bom? Todo mundo com um livrinho na mão, lápis, borracha. Oi, Paulo, pode dizer. Diga. Tia, eu tava pensando aqui e, tipo, eu pensei que se eles realmente apoiassem, 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 apoiassem. Eles iam ajudar, porque eles foram também ajudados. Sim, com certeza. Você acabaria fortalecendo... Então, eu não tenho alguém que apoi. Você acabaria fortalecendo o quê? Vamos dizer assim, alianças, né? Entre os povos que estão ali miscigenados. Mas não foi desse jeito, infelizmente, né? Então, aqui a gente tem um texto, onde a gente vai fazer aqui uma interpretação de documentos, tá? Dizem assim, ó. O texto a seguir faz parte de um discurso de Tibério Graco. Vamos ver o que que Tibério Graco, antes de ser morto, ele disse. Os próprios animais selvagens que vagueiam pelas terras italianas têm suas tocas e covis onde se abrigam. Mas aqueles que combatem pela Itália e lhes sacrificam suas vidas só têm como sua propriedade o ar que respiram e a luz que os ilumina. Sem casas, nem lares, erram a esmo, acompanhados de suas mulheres e de seus filhos. Em verdade, combatem e morrem pelo luxo e pela riqueza dos outros. Enquanto eles mesmos, chamados os dominadores do mundo, não possuem nem mesmo essa nesga de terra. Você viu que interessante o que ele disse? Então, ele estava lutando pelo direito de que pessoas mais pobres tivessem simplesmente o básico pra sobreviver. E, no entanto, eles foram, entre aspas, depostos, né? Porque, na verdade, eles foram assassinados. Então, quem eram, na linguagem aqui de Tibério Graco, quem que eram os dominadores do mundo, segundo ele? Quem que eram? Oi, tia! Oi! Pra mim, eu acho que os dominadores do mundo eram os mais plebes, os desa plebes, mas só porque eles se arriscavam pra proteger os patricios. Então, você acha que os dominadores do mundo eram os plebeus? É, porque eles davam as suas vidas pra proteger os patricios, pra proteger o luxo e a riqueza deles. Pronto. Então, alguém mais concorda? Eu concordo. Então, aqui tem uma sugestão de resposta pra vocês, mas vocês podem colocar como vocês compreenderam, tá? Então, a gente sabe que os romanos pobres, que estavam fazendo parte do exército, né? Pra conquistar os territórios de Roma, esses é que eram os dominadores do mundo, certo? O texto da página 44, tá bom? Que é a questão da escravidão em Roma. Porque a gente já tinha o problema da má distribuição de terra e da má distribuição de riquezas, né? Que estava ali pairando no meio dos governantes romanos. Agora, a gente tinha outro problema. O número de escravos no território romano. Como vocês sabem, os romanos faziam tantas e tantas e tantas conquistas nos territórios vizinhos. E aumentaram tanto os seus domínios territoriais. Que a escravidão, ela era vista com uma frequência tão grande. Que ficou até em demasia dentro do território, né? E outro fator também que aumentava a questão da escravidão, era o endividamento. Se uma pessoa fizesse uma dívida que não conseguisse pagar, ela teria que ser colocada como escrava. Então, tinha muitas pessoas livres que não conseguiam pagar suas dívidas, porque não tinham nem o que comer, nem onde morar, né? Então, o que eles acabavam fazendo? Eles acabavam por se vender a escravidão para não serem mortos, né? Para poder pagar suas dívidas. Então, começou a acontecer o quê? O abandono de crianças, né? Essas crianças eram escravizadas ainda bem jovens, né? Por mercadores de escravos que vendiam como se fossem, sei lá, um pedaço de coisa, né? Tia. Oi. Mesmo se... Eu sei que os patrícios eram muito ricos, mas mesmo se uma grande, alguma coisa horrível acontecer com eles, se de alguma forma eles não conseguissem pagar alguma dívida, eles viravam escravos? É, a lei era essa. Se não conseguisse pagar a dívida, se tornava escravo, né? No caso de um patrício não conseguir pagar a dívida, a dívida devia ser muito grande, né? Porque geralmente um patrício contava com a ajuda do outro. Mas se a dívida fosse muito grande e ele não conseguisse pagar, ele se tornaria um escravo ou ele teria que dar algum filho dele como escravo, né? Que isso acontecia muito, viu? O pai não conseguia pagar a dívida, então ele dava o filho como escravo e a dívida era quitada. Isso acontecia muito. Lembrem-se... Maldade. Quer dizer que se o pai não... Que às vezes alguém da família não conseguisse pagar a dívida, dava o próprio filho como escravo? É no caso do paterfamílias, né? No caso do pai. Se, por exemplo, a dívida fosse dele e ele não queria se colocar como escravo, ele podia colocar um dos filhos como escravo, se ele quisesse, entendeu? É como assim? Ah, eu não quero ser escravo, vou botar meu filho. É, isso. Por exemplo, vamos dizer que você tem cinco filhos, né? O Lincoln, ele tem cinco filhos. E aí, ele é um patrício, mas ele tá devendo muito dinheiro e ele não consegue pagar. Aí, ele é chamado, né, pelos magistrados pra pagar a dívida se tornando um escravo. Ele diz, se eu der o meu filho, a minha dívida é quitada? Sim, pronto. O filho dele virava escravo. Era escravo por endividamento, certo? Até um filho pequenininho? Até um filho pequenininho, sim. E desde que... Eu pude, eu pude, eu pude, eu pude, eu pude. Não, olha aqui, ó. Aqui na página 44, tá dizendo que algumas crianças eram até abandonadas. Então, a coisa mais comum que se podia acontecer naquela sociedade era a escravidão. E a escravidão não era mal vista, entendeu? A escravidão não era mal vista. A escravidão era vista como algo comum. Aconteceu. Isso aí é normal do cotidiano deles, entendeu? Foi heróide. Não, e outro, e outro detalhe. E tinha criança que era escrava desde que nascia. Sério, a criança já nascia escrava. Então, isso era tão comum em Roma que isso acontecia. Então, os escravos, geralmente, eles eram vistos como seres inferiores. Então, tia, tia, então você acabou de dizer que tinha crianças que nasciam de escravas, né? Não somente isso. Então, já nasciam de escravas, elas eram colocadas sempre em um treinamento pra quando elas tivessem inteligentes o suficiente elas trabalharem? Não, não é bem assim. Sabe quando você tem aí um gado na sua casa, por exemplo? Você cria gado. Aí você tem uma vaca que ela pariu um bezerrinho. Você não vai botar o bezerrinho pra fazer um trabalho pesado igual de um boi. Mas você vai alimentar ele até ele crescer o suficiente pra fazer o trabalho pesado, não é assim? Era a mesma ideia de uma criança escrava. Ela nascia, ela era cuidada por escravas até ele ter idade de começar a trabalhar. né? Mas ele já nascia, já nascia escrava. Tipo assim, a sentença dele de vida já era determinada. Nasceu escravo, vai trabalhar como escravo, vai morrer como escravo, né? Pensei que nascia, já ia cortar o leio. Tinha como não ser mais escravo? Assim, era muito difícil. Era muito difícil. Por exemplo, assim, eu botei meu filho como escravo. Aí depois, se eu não tiver dinheiro, não sei o que, eu posso tirar. Não, não. Você deu ele como escravo, ele já é domínio de uma pessoa. Você não tem mais direito de mexer nisso. Né? Era triste. Triste, né? E pior de tudo, esses escravos, eles podiam ser vendidos e comprados, né? Como se fossem, assim, um bezerro, como eu falei pra vocês. E, às vezes, algumas pessoas tinham eles como propriedades e até levavam eles pra lutar como gladiadores. Geralmente, ou era um escravizado que recebia aí talvez uma proposta de liberdade, né? Era uma forma de libertar um escravo. Era ele se tornando um gladiador e vencendo uma luta em troca da liberdade, se isso fosse proposto, né? Mas também os gladiadores eram prisioneiros de guerra também. Então, tinha algumas escolas que treinavam essas pessoas, ou escravos, ou prisioneiros de guerra, pra essas lutas armadas que eram bem sangrentas. Que, inclusive, é a nossa imagem de fundo da nossa aula hoje, né? Toda a população ia pro Coliseu pra assistir essas lutas, que era mais uma carnificina, né? Porque são lutas que tinham que ir até a morte, né? O quê? Sim. Pergunta? Sim. Um filho de um escravo, quando nasce, já é determinado pra ser escravo ou não? Sim, é assim. Se eu sou escravo e eu tenho um filho durante a minha escravidão, meu filho já nasce escravo. Ele não nascia uma pessoa livre, infelizmente, né? É como se fosse realmente um rebanho. É triste, é sim, Pedro. É como se fosse um rebanho, né? Por exemplo, o filho da minha vaquinha, né? É o bezerro. Ele é minha propriedade. Eu não vou liberar ele. Ah, seja livre. Não, ele é meu. Então, era mais ou menos assim que era visto, né? E até o século III a.C., por exemplo, os escravos trabalhavam principalmente fazendo o quê? É atividades domésticas. Limpar, cozinhar, lavar, né? E, além disso, eles trabalhavam, às vezes, como professores dos filhos dos seus donos, né? Dependendo de onde eles viessem, né? Aqueles que eram mais fortes, né? Eles eram levados pras minas, né? Eles trabalhavam como mineiros. Enfim, todo tipo de ação que tinha lá, agricultura, comércio, artesanato, limpeza de casa, esse tipo de ações eram feitas por eles, pelos escravos. Então, esse tipo de trabalho não era visto como uma coisa muito honrosa. Limpar a casa não era uma coisa visto com honra. Trabalhar nas minas, trabalhar como professor não eram profissões muito bem vistas, certo? E se você parar pra você ver, até hoje não é, né? Ninguém quer ser professor. Não é verdade? Ninguém quer ser professor hoje em dia. Se, por exemplo, o Patrício, o mais rico da região, se ele quiser tirar um escravo da escravidão, ele pode? Até poderia, mas aí você tem que enfrentar toda a questão do processo da lei, né? Teria que passar por uma questão ali com os magistrados pra que isso pudesse ser liberado. Senão, caso contrário, não podia, né? É bem confuso, é bem complicado. Quando você pensa na questão da escravidão, você tem que entender de uma maneira diferente. A nossa vida hoje, no nosso cotidiano hoje, não permite a ideia de escravidão, tá? Embora ainda exista escravidão no mundo de outras formas. A gente não fala apenas escravidão de trabalho, mas também tem escravidão psicológica e vários outros tipos. Ainda existe esse tipo de escravidão informal, mas existe. Só que pra gente compreender o processo romano, né? Da formação da cidadania romana, da sociedade romana, a gente precisa enxergar que isso era normal naquela época. Que o escravo, ele era, vamos dizer assim, comercializado, vendido, trocado, como se ele fosse alguma coisa. Não como se ele fosse uma pessoa. Então, quando a gente examina a história de Roma, a gente se revolta, porque a gente pensa, meu Deus, esse povo não tinha coração. Mas, na verdade, pra eles não tinha nada de errado, né? Então, a gente precisa ter um pouco essa visão mais central na questão da cidadania, da sociedade romana, pra gente entender que isso era moeda de troca, muitas vezes, né? Ó, chegou um cara na cidade vendendo os tecidos mais lindos. Poxa vida, eu quero comprar esses tecidos, mas são caros demais. Aí eu faço um acordo com ele. Tá vendo aquela escrava? Se você quiser, eu dou ela em troca dos seus tecidos. Ela vai te ajudar no trabalho. Você pode levar ela com você. O cara não tinha dinheiro pra comprar um escravo. O escravo era caríssimo. Ele recebe uma proposta dessa, ele aceitava. Então, era uma coisa normal, era o cotidiano, né? Era a vida do romano na época, né? E não é somente isso, né? Segundo as leis romanas, o escravo não podia nem opinar sobre as leis que favoreciam a escolha de tudo na sociedade. E muito menos dizer o que ele queria fazer. Oi, pode falar. Ah, não, tia. Eu só posso terminar. Sim. Não, pode falar. Mais uma vez aqui, comparando o Império Romano com o Brasil. Foi que nem na história do Brasil, que teve uma época que até uma pessoa pobre tinha até escravo? O quê? Dez escravos? Nossa, na época do Brasil colonial... Dez escravos? É, não, a gente vai estudar isso ano que vem. No ano que vem, vocês vão ver isso. Na época do Brasil colonial, dez escravos era pouco, né? Os donos das fazendas, que eram os engenhos de açúcar, né? Eles tinham muito mais escravos do que isso. Na verdade, a ideia da sociedade brasileira, no século XVI, XVII, era que quem tivesse mais escravos era visto como o homem mais bem sucedido. Então, era o senhor do engenho. Se ele tivesse ali uma grande quantidade de escravos, se tivesse uma família muito grande, pra se considerar ali o responsável por ela, ele era visto como um homem rico, um homem bem sucedido, um homem de respeito na sociedade. Então, dez escravos era pouco praquilo que eles tinham naquela época. Aí tinha um limite pra ter escravos? Não, não. Quanto mais você tivesse, melhor você seria visto pela sociedade. E aqui, na sociedade romana, também era mais ou menos assim, né? Por quê? No caso dos escravos, por exemplo, muitos deles queriam se manifestar contra esse tipo de atitude. Lógico, você tá sendo ali obrigado a fazer um monte de coisa que você não quer. Trabalho forçado. Se eles começassem a reclamar muito a respeito do trabalho que eles estavam fazendo, eles sofriam castigos e a rotina de trabalho deles aumentava muito. Então, havia a fuga de escravos, certo? Então, se o escravo conseguisse fugir, beleza, bom pra ele. Mas, se eles não conseguissem fugir, com certeza eles eram capturados e torturados até a morte, né? Alguns escravos poderiam ser liberados. Tia, resumindo o que você falou. Sim. Não fale, tia. Fale, tia. Pronto, eu tô dizendo aqui que alguns escravos poderiam ser libertos pelos seus donos, né? A gente chama esse tipo de atitude de alforria, né? Também acontecia em Roma se o proprietário deixasse. Certo? Se o dono quisesse dar alforria de presente pra um escravo e torná-lo um cidadão livre, ele também podia, certo? Então, onde que acontecia muito isso? Acontecia na zona urbana, né? Quando um escravo era liberto, ele assumia o sobrenome do seu patrão. Então, por exemplo, eu tenho o Paulo Arthur, né? Aí o Paulo Arthur, ele tem um escravo chamado Zé, né? Aí ele vai e liberta o Zé, né? Aí o Zé passava a ser chamado de Zé Arthur, entendeu? Ele pegava o seu sobrenome, que mais ou menos seria considerado aí uma espécie de um membro adotivo da família, sabe? Como se fosse um filho que ele adotou, né? Isso. Só que ele nunca poderia ter condição de cidadão. Ô, Eliana, você ia perguntar alguma coisa? Não? E a gente também vê, na história de Roma, muitas pessoas que se revoltam com essas atitudes aqui, ó. Nessa imagem que vocês estão vendo aí, que tá no seu livro, a gente tá vendo os gladiadores, né? Lutando pela sua liberdade. E ali no alto, vocês conseguem ver algumas pessoas vestidas de branco, fazendo um sinal de negativo, colocando o polegar pra baixo, né? Então, era o sinal de que ele tinha que matar aquela pessoa, que o confronto tinha que seguir até a morte do perdedor. Quando a vida daquele perdedor fosse poupada, aí o polegar era colocado pra cima, como quem dissesse assim, não, deixa ele viver, né? Mas era uma verdadeira carnificina. Quando não acontecia a luta dos gladiadores, acontecia a luta de um gladiador contra leões famintos. Tia! Então, era outra carnificina, né? Oi, Brian. Brian, não é o Nicolas. Pode falar, Nicolas. Não, é o Brian mesmo. Tia! Oi! Eu nunca assisti aquele filme, ah, gladiador, mas... Mas... Aquele filme gladiador é forte, hein? Ainda bem que você nunca viu. Muito forte aquele filme. Não recomendo vocês assistirem agora, não. Deixa vocês fazerem uns 12, 13 anos pra vocês assistirem. É muito forte, gente. E são, assim, representações verídicas. Verídicas. Eu vou assistir quando tiver 40 anos. Ai, credo. Não, com 12 já dá. 13 já dá. E se eu assistir? Tia, tô acostumada aqui. Tia, eu vou fazer um resuminho do que eu entendi dos gladiadores. É assim, meu filho, é assim, você é um escravo, você vai lutar até a morte, você não vai sair escravo ali, mas se você conseguir sobreviver, você ganha sua carta de aforria, ou seja, ou você morre ou você vive. Exatamente, lute pela sua sobreviver. Por isso que a gente tem hoje uma frase muito famosa, chamada assim, eles que lutem. Não, hoje não tem uma frase bem famosa, chamada assim, eles que lutem. Você que lute. Eles que lutem. Lute até a morte para viver. Exatamente, eles que lutem pra sobreviver. Se quiser sobreviver, eles que lutem. Entendeu? E aqui, ó. É assim, lute pela sua vida. Agora a gente vai falar de um cara chamado Espartaco. Não sei se você já ouviu falar desse nome, né? Ele é. Eu tinha, eu adoro ele. Eu já vi tanto coisa sobre ele. Então, a gente tem um cara hoje chamado Espartaco, certo? Que foi um cara, um gladiador que liderou uma das principais revoltas de escravos, né? Aqui na região da Ásia Menor. Ele liderou uma fuga de 78 escravos, né? Que eram gladiadores como ele. E esses gladiadores começaram a atacar, assim, algumas aldeias, né? Ao longo da sua fuga, né? Pra poderem sobreviver, né? Só que quanto mais eles fugiam, né? Mais pessoas eram, assim, agregadas ao grupo do Espartaco. Que começou com 78 escravizados. Mas chegou a um ponto dele ter aí mais de 120 mil homens, né? Junto com ele. Porque ele tinha aquele ideal de liberdade. Que ele falava para os escravos, né? Que já estavam já presos dentro de um sentimento de revolta. Então, começaram a apoiar o Espartaco nessas revoltas e libertações em massa, né? De vários escravos. Então, o Espartaco, ele tinha um objetivo. Ele queria fugir de Roma. Ele não queria ficar ali, né? Mas tinha vários companheiros dele que ainda estavam lá. Então, ele planejou uma revolta bem, assim, audaciosa. Com legiões e legiões de lutadores pra poder fazer aí toda essa escolta dessa revolta. Pra que pudesse libertar esses parceiros do Espartaco. Só que, inclusive, Espartaco, a maioria das pessoas que lutaram nessa revolta morreram. E eles morreram da forma mais dolorosa possível. Que foi uma morte criada aí pelos romanos, que é a crucificação, né? A crucificação era a morte, a punição mais dolorosa colocada para quem era considerado traidor do Império Romano. Como vocês sabem, até Jesus Cristo passou por isso, né? Então, quem era condenado à cruz? Quem era condenado à crucificação? Todos os que eram vistos como traidores políticos. Então, Jesus Cristo, quando ele foi condenado à cruz, ele foi condenado com essa nomenclatura. Um traidor político. Porque ele se dizia ser o filho de Deus. Então, ele se colocava acima de todas as grandes autoridades romanas. Então, ele foi visto como um inimigo do trono romano. Ou seja, um inimigo que era um traidor do governo romano. E por isso que ele foi condenado à cruz. Certo? Aqui a gente vai ver o texto. República dos Militares em Roma. Tá bom? Ó, a gente tá vendo que tem uma palavrinha diferente aqui que é chamada de triunvirato. Certo? O que é um triunvirato? Triunvirato é uma forma de governo onde três generais vão dividir o governo de Roma ao mesmo tempo. Por isso que é um triunvirato. Certo? O primeiro triunvirato que aconteceu em Roma aconteceu no ano de 59 até 49 a.C. Nesse período aqui, a gente tem o general Júlio César participando desse triunvirato. Vocês já devem ter ouvido falar de Júlio César, né? Então, Júlio César, ele ficou... Ele foi o amante da Cleópatra. É, isso mesmo. Ele governou Roma até a morte dele. Ele morreu em 44 a.C. E ele estabeleceu, então, aí o segundo triunvirato, que começou em 27 a.C., que foi formado por Marco Antônio, Lépido e Otávio. Marco Antônio era amigo de Júlio César e os dois foram amantes da tal da Cleópatra, né? Imagina a situação aí. Deus me livre. Roberto, eu tenho a pergunta no chat, tia. No chat? Deixa eu perguntar. Aqui. Cadê a pergunta? Vixe! Meu chat tá lá pra cima. Você tá perguntando o que que os seguidores de Espartaco conseguiram? Conseguiram morrer. Porque, infelizmente, todo mundo morreu, né? O Espartaco foi capturado, foi morto e quem estava com ele também foi morto. Infelizmente, eles não conseguiram a liberdade. Eles lutaram, lutaram, lutaram e não conseguiram a liberdade. Lutaram tanto pra nada. Pra nada. E não quer dizer que eles lutaram pra nada. Pra nada, infelizmente. Essa imagem que vocês estão vendo aqui, ó... Vai lavar com sabão, vai amor. Essa imagem que vocês estão vendo aqui é de Júlio César, tá? Ele foi o general que mais se destacou. Inclusive, foi ele que eu tava imitando, né? Eu tava imitando o Júlio César na aula passada, né? E ele conquistou a Gália. A Gália foi uma região muito grande que ele, com seu exército e diversas lutas, conseguiu conquistar. Foi uma grande conquista para os esforços romanos. E ele adotou algumas medidas que foram muito importantes, como, por exemplo, anular os poderes do Senado e distribuir as terras para os soldados e para os plebeus mais pobres. A luta que lá atrás, aqueles dois tribunos, lutaram tanto, só conseguiu ser concluída em Júlio César. E por causa disso, o Júlio César foi acusado de quê? De trair a república. Igual aqueles dois primeiros que foram mortos pelo mesmo motivo. Ô, tia! Oi? Agora, uma coisa. É aquele mesmo caso de que quem tem poder, às vezes, pode fazer muita coisa, né? O quê? Porque ele só foi mexer... Porque ele só foi mexer um... Porque os outros, né? Eles morreram, eles perderam a vida. Passaram a vida e tratando. O outro aí, só foi mexendo os três dedinhos e daí, ó, já acabou tudo. Já acabou os problemas, já acabou as coisas todas. É, mas, ó, pra você prestar atenção, pra você ver como é que é isso que você tá falando, tem fundamento, sim. Quando o Tibério e o Caio Graco estavam dizendo que tinha que dividir as terras com os mais pobres, eles não conseguiram levar a ideia adiante, porque eles eram apenas dois tribunos, eles não representavam honras e conquistas pra Roma. Já Júlio César, ele era um grande conquistador, um grande general e se tornou um dos três governantes principais. Então, como ele tinha trazido muito recurso pra Roma, né? Eles tinham se... Vamos dizer assim, não é se apaixonado, mas eles tinham permitido que Júlio César tomasse algumas decisões. E Júlio César, como vocês comentaram lá no começo da aula, ele se proclamou um ditador vitalício. Ou seja, quem falasse contra o governo de Júlio César era morto. Então, Júlio César foi um grande ditador romano, que ele não deixava as pessoas falarem do seu governo, muito menos contra ele. Mas ele foi acusado de traidor a partir do momento que ele começou ali a dividir os territórios com os mais pobres, né? E ele acabou sendo morto, né? E é nesse momento que a república chega ao fim. Perceba, eles foram matando os seus magistrados, né? Então, eles foram matando os seus líderes, até chegar um momento em que o pessoal falou, bom, república aqui em Roma não vai dar certo, né? Então, foi a morte de diversos republicanos que originou o fim da república romana.